O médico, na verdade, quer abocar a privacidade, exclusividade só para eles. Cercar o território profissional como ordenador de todas as atividades, todas as funções, acima de qualquer outro profissional, é isso. Ou seja, você para ir aqui ou ir ali, você tem que primeiro passar pelo meu consultório. Essa lei está se discutindo desde 2002, certo? Na verdade, são 10 anos de discussão. Dos 14 conselhos da área da saúde, 13 são contra. Deve ter alguma coisa acontecendo, porque é muita gente contra. Nenhuma lei que determine qual esse ou aquele profissional para ser o gestor de unidades de saúde vai dar certo, vai ajudar na construção de qualquer coisa. Ou vai ser inaplicável ou vai gerar uma série de problemas. O paradigma que gera o ato médico é o mesmo paradigma que gerou a medicina como ela está colocada no momento. O maior complexo comercial do mundo não é só o petro militar, é o médico hospitalar droguista. Então o que é o médico? O médico é um operário que vai gerar renda para esse grande complexo. Então o médico hoje em dia, o que ele pede de exame laboratorial sem tocar no paciente é impressionante. Porque é impossível hoje em dia um profissional da saúde dar conta de todas as necessidades, desejos ou queixas de uma pessoa. Esses núcleos de apoio trazem outras profissões de saúde, como pediatras, nutricionistas, educadores físicos, psiquiatras, psicólogos, farmacêuticos, para trabalhar de forma conjunta com a equipe mínima do Saúde da Família. Mas a ideia é essa, que não é centrar nesse ou naquele profissional, nesse ou naquele especialista. É num serviço de saúde que ofereça uma escuta qualificada, que consiga traduzir a preocupação, o problema, a queixa, para um encaminhamento correto, um encaminhamento que respeite a particularidade da pessoa. E eu estou gostando bastante justamente por essa questão multidisciplinar, porque eu não estou vendo coisas isoladas, eu estou vendo como que a nutrição influencia na prática esportiva e como que tudo isso aliado pode me ajudar. Pelo fato de tanto ter um espaço de desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento das relações humanas, desse crescimento, a gente percebe uma diminuição das crises ou mesmo de internações. Às vezes, um artesanato, um bate-papo, uma amizade, vai renovar a sua maneira de pensar. E assim, se for ficar dentro de casa, em cima de remédio, só remédio. O trabalho de pronta medicinal, ele cresce, por quê? Porque eu não vou para ensinar o povo a usar planta, eu vou lá resgatar o saber e saber fazer dele, que é a sua ciência e tecnologia. Aí você empodera as pessoas, porque ela se sente valorizada, a autoestima levanta, aí essa pessoa assume o trabalho. E no Brasil inteiro tem o trabalho de planta. Não existe duas pessoas iguais. E para mim, conhecer essa pessoa que é única e exclusiva, eu preciso sim, colocar a mão, eu preciso ter uma escuta qualificada, ter um tempo para me fazer isso. E hoje eu estou aqui com duas crianças, sem crise de tendinite. E eu fiz o curso de acupuntura, só não exerço no momento, porque agora estou exercendo o meu papel de mãe. A gente se mistura para enriquecer os grupos, né? A gente tem uma adolescente aqui no CAPES infantil, o que acontecia? Por mais que eu tenha formação como psicóloga, tudo, ela nunca se abria. Até que junto com a educadora física, no momento da piscina, juntos, ela com toda a técnica dela para poder entrar meio como te ensinar um pouco a nadar, vamos relaxar, tudo. Eu pude entrar também com um pouco do meu saber e a gente só ganhou com essa adolescente, né? Por exemplo, eu como fono ao acolher uma família, talvez acredite que o melhor tipo de trabalho seja com a terapeuta ocupacional naquele momento. E não necessariamente eu preciso ficar agendando com o médico para pedir o aval dele. Se você cria uma hierarquia, você acabou com a cooperação. Isso não se justifica mais. Isso era justificado dentro desse paradigma tecnocrático, dentro desse paradigma que fragmenta o ser humano. Separa a cabeça do corpo, separa o corpo da alma e, atualmente, separando os pedacinhos do corpo. Infelizmente, a discussão é mercado de trabalho, é o prioritário, e não só o mercado de trabalho, mas é para proteger uma indústria que nós temos aqui, uma indústria da doença montada, bastante eficiente, bastante lucrativa. É só você dar uma volta aqui no nosso bairro, você vai ver quantos hospitais gigantescos estão sendo construídos aqui. A relação interdisciplinar, ela é importante, ela sempre vai haver, mas deve-se ter um respeito com cada um desses profissionais. Cada profissional de saúde tem a sua própria legislação. Então, eu entendo que, dentro da sua própria legislação, atuando honestamente e com competência técnica e científica, eu acho que não tem que haver nenhum mandatário em cima de um psicólogo, de um biólogo, de um fonoaudiólogo e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto